A Comissão de Finanças se reuniu nesta quarta-feira para analisar duas medidas provisórias de autoria do governador do Estado que dá início à reforma administrativa do governo. Ambas medidas alteram artigos da Lei Complementar nº 741, de 2019. A lei dispõe sobre a estrutura administrativa e o modelo de gestão pública estadual no âmbito do Poder Executivo. As matérias foram relatadas pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, que durante a reunião votou pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global e conversão em projeto de lei. Foi aprovado por unanimidade o relatório e voto deste deputado, que foi pela aprovação da matéria, ou seja, da continuidade da tramitação das medidas provisórias, com pequenas alterações, com pequenas adequações ao texto das medidas provisórias. E uma dessas alterações significativas, importantes, é a manutenção da estrutura da Secretaria da Educação no interior do Estado. No meu entendimento, no nosso entendimento, estruturas da Secretaria da Educação, estruturas da Secretaria do Estado da Saúde, que mexem diretamente com a população, não devam ser manchidas, ou seja, têm que ser mantidas. A reforma abre espaço para a incorporação de outras secretarias. São elas a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Planejamento, Portos, Aeroportos e Ferrovias, Turismo e a Secretaria Executiva da Aquicultura e Pesca. O governo também pretende implantar duas secretarias executivas, além da fixação de subsídio para os secretários adjuntos, presidentes de autarquias e fundações e alteração da parcela indenizatória dos militares estaduais em exercício na Secretaria Executiva da Casa Militar. Durante a exposição de motivos assinada por Stener Sorato Jr., secretário-chefe da Casa Civil, as quais detalham as alterações a serem promovidas, também se destacam a readequação da estrutura de cargos comissionados em funções gratificadas e a extinção da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina. Com a reforma proposta, a extinção e a criação de cargos, está prevista uma redução de 3.098 para 2.907 vagas de cargos comissionados e funções gratificadas. Ambas as medidas haviam sido admitidas pela Comissão de Constituição e Justiça, em reunião realizada em 28 de março. Agora os textos serão encaminhados para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Marcos Vieira também destacou que foi aberto o prazo para que, em até 60 dias, o governo catarinense apresente um projeto de lei para covalidar as alterações propostas. Isso se refere à Lei Orçamentária Anual e ao Plano Plurianual. Infelizmente, a Constituição Federal e a Constituição Estadual veda os governantes para que, por intermédio de medidas provisórias, possam fazer alteração na Lei Orçamentária. Então, para que nós não pudéssemos devolver as medidas provisórias ao governo, e criaram um problema muito grande, chegamos à conclusão de que a solução era abrir um prazo para que o governo possa, nesse prazo de até 60 dias, mandar para cá um projeto ou dois ou três projetos de lei para fazer a convalidação na mexida da lua enquanto ele faz a implantação da nova estrutura organizacional do Estado.